Então, vamos ao diário. O que você tem que ter no seu diário? O que você tem que ter no seu diário? Vamos olhar um gráfico aqui. O seu diário tem que refletir exatamente o seu trade system. Você tem que, no final do dia, ver, olhar o gráfico que você opera, o ativo que você opera, e o ideal é você especializar num ativo, ficar índice, dólar, dólar, índice. Tem dia que o dólar está uma merda, tem dia que o índice está uma merda. Sabe? Aí o índice está uma merda, você vai para o dólar. Nesse dia que você vai para o dólar, o dólar está uma merda, e o índice está excelente, você está perdendo. Cara, nenhum dos dois vai andar lindo e maravilhoso todos os dias ao mesmo tempo. Saiba disso. O dólar hoje, para mim, olhando agora, tudo bem. Hoje eu estava realmente com mais atenção no índice. Mas, sei lá, olhando até a hora do almoço, depois do almoço eu cheguei já a 12 e pouco, e já tinha batido a meta, dobrado a meta, não queria mais operar, nem dei muita atenção para o dólar. Mas, olhando para o dólar antes do almoço, eu não vi nenhum padrão assim, ou se tinha padrão, o risco retorno não valia a pena, o alvo, o stop, enfim. Não tinha nada no dólar hoje. Não tinha nada no dólar. Mas teve dias atrás aí que o dólar salvou o dia, porque o índice estava uma bosta. Então, o ideal é, quando o mercado tiver uma bosta, não faz nada. Agora, quando o mercado estiver bom, lava a égua de ganhar dinheiro. E ponto final. Se especialize num ativo. Saiba como é que ele se comporta em momentos de notícia, com relação ao SP, com relação ao dólar, com relação ao DI, com relação à ribboca da parafuseta, com relação à lua. Saiba, seja o especialista naquilo. Seja o especialista, seja o melhor trader do mundo em operar índice. Quando eu falo melhor do mundo, compita contra você mesmo. Seja cada vez melhor um trader melhor índice. Não esquece os outros. Esquece se o outro ganhou mais que você, ganhou menos. Esquece os outros. Me esquece. Cuida do seu rabo, que já é muita coisa para fazer. Ou seja, escolhe um ativo, tenta destrinchar aquele, ser especialista naquele ativo, entender os time frames, como é que eles funcionam, e se especializa naquilo. E vai montando o seu trade system naquele ativo. O trade system, na prática, uma média de 20, uma de 200, a VWAP e indicador. Acabou. E indicador, perdão, e volume. Acabou, é isso. É isso. Na verdade, eu nem precisava da média de 200 aqui. Bastava eu olhar o gráfico de 60 minutos com a média de 20. Se eu boto aqui, em vez do índice do dólar, dois gráficos, duas janelas do índice, uma com a média de 20 em 5 minutos, e outra com a média de 20 nos 60 minutos, acabou. Não precisava nem ter duas médias. Era só a VWAP e média de 20. Acabou. VWAP e média de 20. A minha de 200 está aqui para me dizer qual é a direção do longo prazo nesse contrato. No longo prazo, no caso, para mim, como day trader, é 60 minutos, está caindo. Está caindo. No longo prazo, olha aqui a média branca. Está caindo. Olha aqui. Assim como esse dia aqui com a média branca flat estava uma bosta, é o dólar esses dois dias com essa média flat. Uma bosta. Uma bosta. Em compensação, quando a média estava ascendente, olha que delícia operar o dólar. Olha que tesão operar as bandeirinhas no dólar. Só alegria, só gain. Só gain. Quando reverteu longe da média de 200, só gain também na venda. Olha só, tendência de longo prazo. Agora o índice, tendência de longo prazo como day trader, pelo amor de Deus. Três dias só caindo, só operando bandeirinha. Só hoje, deu aí três pernas, cinco pernas de 500 pontos. Sem contar desse fundo para cá que eu já tinha desencanado do mercado. Mas, cinco pernas de 500 pontos que o índice deu. Então, como é que você vai fazer no seu diário? Você tem que anotar o que você opera, a cada operação que você fizer. Você tem que anotar a hora que você entrou, que time frame que você estava olhando. Eu opero cinco minutos. Acabou. Mas você pode anotar lá, estou entrando no cinco, porém eu vi nos 15 uma estrela cadente, blá, 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 blá. Você pode usar a técnica triple screen para melhorar a sua entrada. Eu usei anos o triple screen. Eu não uso hoje. Eu até botei aqui em outro monitor para olhar isso, mas já são dois anos olhando um monitor só que eu acabo esquecendo de olhar o monitor do lado que tem 60 minutos, 15 e 2, complementando o cinco. Tetra screen, no caso. Eu acabo ficando no cinco mesmo, mas a tendência do 60 está ali, eu estou vendo. O dois, eu só olho mesmo para fazer um ajuste fino de pullback, um rompimento de bandeira que eu quero, de repente, eu estou vendo que está em forte tendência, eu não quero esperar o candle cair 300 pontos para entrar, então eu antecipo a minha entrada através dos dois minutos, ou às vezes os cinco minutos estão voltando, eu vou para os dois minutos e falo, isso aqui é um pullback, não está voltando, não foi falso rompimento, isso é só um pullback, a tendência está forte e eu mantenho a operação. Enfim, ajuste fino. E tendo 60, eu não preciso dos 15, porque é um tempo muito próximo, e às vezes o 15 está contra os 5, o 5 contamina os 15, e paciência, eu acabo usando só 5 e acabou. então anotar, por que eu estou entrando, o que está me fazendo entrar? Por exemplo, vendido, eu tenho a média 200 caindo, eu tenho a VWAP caindo, eu tenho a média de 20 caindo, ele acabou de corrigir até a média de 20, fez uma bandeirinha, toda essa alta foi sem volume, e aí ele rompe para baixo novamente e entra muito volume. pronto, você acabou de listar todas as razões para você entrar. E tem os filtros, está caindo, e o dólar? O dólar está subindo. E o SP? Está caindo. Pô, legal, condição perfeita. Puta, como é que está Petrobras, Itaú, Bradesco e Vale? Pô, está tudo caindo também. Nossa, que coisa linda. É, puta, enfiar a bota. A bota que eu digo é entrar sem hesitar, não é para se alavancar e achar que vai ficar rico com esse trade. fazer isso com segurança. Anotar tudo. No final do dia, isso tem que estar anotado. Aí você vai, aí, beleza, você fez a entrada com todas as informações na sua mão. Beleza. Aí o trade segue. Tem que anotar depois o resultado dele, onde você saiu. Ah, outra coisa, estou entrando. Aonde é o alvo? Aonde é o stop? Quanto, qual é a relação risco-retorno? depois que o trade deu errado, se deu errado, pô, fazer uma autópsia dele, tentar procurar a informação aonde está o erro, aonde está o erro. O que eu esqueci de olhar? O que eu vacilei? Por exemplo, teve um stop ontem, o primeiro trade que a gente fez no índice deu 540 pontos. Depois, a gente fez um segundo que deu 70 pontos de stop. Depois, a gente fez mais dois ou três, todos com gains também, gains aí de mil pontos, etc. Foi um dia maravilhoso. só que o segundo trade deu stopzinho de 70 pontos. E deu stop de 70 pontos porque a gente mexeu no stop, porque depois que entramos, eu olhei assim e falei o índice foi na média e reverteu. Só que o dólar também está indo na média na direção contrária, estava um subindo, outro caindo, mas o dólar está indo na média, mas ainda não chegou na média. Então, se o dólar continuar indo na média, esse movimento do índice pode falhar. E dito e feito, ele falhou, deu stop, aí eu já desci o stop, deu só 70 pontos de stop, era um stop bem maior antes e pronto. Mas aí fica, de repente, não sei se chega a ser uma falha de análise ou do trade system. Talvez sim. Se você tem um filtro que é a... é a... é a... puta merda. A correlação índice com dólar, se isso faz parte do seu trade system e naquele momento e naquele momento o dólar ainda estava indo em direção à média, ainda estava subindo, né? O dólar ainda estava caindo, por exemplo, não, ainda estava subindo em direção à média e o índice tinha acabado de cair, bater na média e subir, mas o dólar também está subindo, quer dizer, por alguns minutos, talvez o dólar continue subindo e o índice começou a subir, possa voltar a cair para depois sim voltar a subir quando o dólar cair. cara, eu perco muito trade por conta dessa correlação que não está legal. Qual é o problema? Perde trade, mas não perde dinheiro. De novo, quando você começar a parar de querer arriscar, ficar tomando risco pelo risco, por conta de dogmas de 3 para 1 vale a pena, por conta... E aí começa a virar simplesmente apostas, Apostas, você não tem nenhum trade system sofisticado por trás. Sofisticado não é complexo, sofisticado assim, é um processo decisório, onde você é levado a pensar, a raciocinar 10 vezes antes de apertar o botão de onde você vai tirar o sustento da sua família. Pô, pensa nisso, é o sustento da sua família, não é jogo, você não está jogando banco imobiliário. O processo decisório tem que ser complexo, o trade system tem que ser simples, mas o processo decisório tem que ser complexo, no sentido de verificar tudo se está correto para você entrar, se não vira aposta. Então, de repente, você tem alguns filtros dentro, e os filtros fazem parte do trade system, por que não? Se você tem alguns filtros e de repente os filtros não foram respeitados, está aí, você de certa maneira foi indisciplinado ou foi ganancioso e deu stop. Lembrem-se, stop ou é o mercado que virou ou é você que foi indisciplinado, não tem outro. Indisciplinado pode ser você não seguir o trade system. Ah, daí essa questão do stop que você está falando, está aí uma coisa que faz parte agora do processo de amadurecimento de cada um da sala, definir aonde vai ser o stop. O stop correto sempre será até o fim dos tempos, pela teoria de Dow, que é o cara que inventou essa porra toda há 130 anos atrás, o stop sempre vai ser no topo ou no fundo. Por quê? tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se eu estou vendido em uma tendência de baixa, onde eu tenho que botar meu stop? No último topo. Por quê? Porque posso estar vendido, começar a subir e se a tendência for de baixa, ele não vai romper o último topo. Então, o stop correto por toda a eternidade vai ser o stop técnico, mas você pode usar outros. Respeitando seu trade system, não tem problema, o stop barra barra tem dado alegria há dois anos para todo mundo na sala. Mas, se de repente você passa por alguns dias com stops em dias de mais volatilidade, está na hora de de repente fazer um ajuste do seu trade system. Por quê? Se você está vendo no seu diário que está aparecendo muitos stops nos últimos dias, está na hora de fazer um ajuste, talvez. Ou então, para isso que serve o diário. Você vai olhar e falar, pô, mas nos últimos seis meses, meu, puta, eu ganhei tanto dinheiro fazendo barra a barra, me protegi, deixei de tomar tanto stop grande para tomar... e deixei de devolver tanto trade bom com 300, 400, 500 pontos que voltou e eu saí com... Dos 500, eu saí com 380, com 350, fazendo barra a barra. Porra, estou nessa, há dois anos, por que eu vou mudar? Só o diário vai te dizer o que é melhor. Você vai fazer um ajuste no seu trade system ou manter ele como está? Porque a consistência vem de manter o trade system consistente, não ficar mudando a todo momento. tá? Então, isso tudo tem que estar no diário. E aí, você vai olhar as operações que deram certa, você vai ver, bom, deu certo, ganhei 350 pontos. Eu saí no alvo? Eu saí no alvo que eu projetei? Eu sou um que eu confesso aqui publicamente sem vergonha nenhuma que eu não devo nada a ninguém. Só devo satisfação à minha esposa e para mais ninguém. Para minha esposa e para os meus filhos, que mandam em mim. muitas vezes, porra, eu alface no meio do caminho, mas é que tá, eu tô pegando com a mão pesada, eu vejo lá 3, 4, 5 mil, às vezes no trade, vou deixar voltar? Ah, pode ir no bolso e foda-se, não devo nada a ninguém. Mas às vezes eu fico constrangido porque pedagogicamente eu não estou fazendo a coisa certa. Mas é outro esquema, é o trade-off de dar aula e ser trader. Às vezes você faz coisas que teoricamente estão erradas. Ah, André, mas você não fala que operar 1 e operar 100 é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas tem um lado emocional, que emocional, teoricamente, deveria ser o mesmo, mas muda um pouco. É muito foda você tomar um stop de 2, 3 mil e saber que a moça que trabalha aqui na sua casa leva um mês trabalhando, acorda 5 da manhã pra estar aqui, cuida das crianças, passa a roupa, cozinha bem pra caramba e ganha 2 mil em um mês de trabalho. E você perde isso em 10 minutos. hoje eu tenho um respeito ao dinheiro muito maior do que eu tinha antes quando eu comecei a operar lá atrás. Eu tentava, inclusive, ser mais, até levar a teoria mais na prática do que hoje quando eu opero nesse aspecto aí de botar o dinheiro no bolso. Então, eu tenho esse hábito de operar barra a barra e botar no bolso mais cedo. Mas, o que mais que eu poderia falar? Deixa eu ver aqui o chat. Eu estou sem óculos, não estou enxergando porra nenhuma do que vocês estão falando. Bom, galera, eu não vi nada do que vocês falaram hoje. Não sei, eu estou aqui falando há uma hora e meia, eu juro que eu não li o chat. Eu não sei, se vocês falaram alguma coisa super importante, depois, depois eu vejo. eu tenho um trader na sala que fez um diário sensacional, super bacana, super mastigado, aquele que eu fico até com vergonha do meu, que se chama Whaler. Depois eu vou ver se eu consigo uma cópia desse diário para disponibilizar para vocês, para quem não tem nenhum diário, começar com alguma coisa na mão e vai depois ajustando. mas ele até gravou um vídeo que eu pedi para ele, ele botou no YouTube e depois eu botei no meu YouTube. Ele está na sala acho que desde dezembro do ano passado e é um diário bem legal. Eu sugiro que vocês de repente usem como um startup para essa nova atividade. E feito essa autópsia do seu diário, aí você vai procurar os trades de onça morta, que são aqueles que depois você olha para trás e fala, caralho, aqui caiu mil pontos e eu não ganhei. Por exemplo, todas as operações de hoje, hoje se você pegar daquela venda que eu fiz até o fundo do dia, caiu dois mil pontos, dois mil pontos. Só que não é em linha reta, como às vezes eu falo brincando, dois mil pontos em linha reta. Não é. Ele teve suas correções. Você nunca sabe se essa correção é reversão ou não. O que a gente tenta usar de referência para sair é se eu estou entrando contra a tendência, minha esposa. Alguém atende aí, por favor? É mamãe. Entendeu? Por exemplo, eu tenho regras. Se eu estou operando contra a tendência, minha saída é a primeira média que eu encontrar pela frente. Então, era aqui ver o app. Se eu estou operando já a favor da tendência, meu alvo é ver o app. Meu app, perdão. Meu alvo é fibo. E aí vem a questão de fazer a gestão barra a barra ou stop técnico. Aqui, se você fez a venda, você nunca sabe em que alvo de fibo vai parar. Você nunca sabe se vai cair mil pontos, dois mil pontos ou três mil pontos como ontem. Ou dois mil como hoje. Então, a gente começa com alvo de fibo. E aí, acaba tendo que fazer várias entradas para pegar o movimento inteiro. Então, por exemplo, a primeira entrada do dia, o alvo de fibo estava aqui. Topo, fundo, 61% estava aqui. Ele quase foi lá tecnicamente e voltou para ver o app. Voltou para ver o app. Beleza. Aí, aqui deu outra venda. Beleza. Pegando esse alvo aqui, qual era o próximo? Pegando esse pivô aqui, desse primeiro pivô de baixa do dia, qual era o próximo alvo? Aqui. Era uma venda e justamente, outra coisa, uma venda dessa. Você faz aqui, bate no alvo de fibo, bate o martelo, você vai, não vai zerar? Pô, fundo duplo. Não, mantém o stop lá em cima. Pô, é alvo de fibo, 100% esse pivô. Praticamente no fundo do dia. Aí, depois rompe de novo. Aí, faz outra bandeira. Rompe aqui. faz, aí você bota outro alvo de fibo. Aí, o alvo de 161.8. Tá aqui, ó. Alvo de 161.8. Tá. Quase foi lá e voltou. Na verdade, esse topo duplo, depois desse fundo aqui, aí sim, tem um pivô mais clássico. Topo, fundo, topo mais baixo e fundo. Se você puxar a projeção pra cá, pra essa mínima, Pronto. Foi, cravou a mínima do dia. 60, mínima do dia não. 61.8 e armou bandeira. Quando armou bandeira, na mínima do dia, que a galera até falou, André, aí dá venda. Falei, ah, eu não vendo mais. cara, cara, já acabou pra mim. Dia já acabou pra mim. Tô chegando no almoço agora, acabou, não vou fazer nada. Dito e feito. Ela perdeu o fundo, ó, e foi no alvo de 100% desse movimento aqui. Ó, 100%. 100%. Aqui era pra zerar. Aqui era pra zerar. E aí, nesse caso, né, 500 pontos. Aí perdeu. A galera falou, André, e aí, vende de novo, vende esse pablito. Falei, cara, já foi no alvo de 100%, já caiu 2 mil pontos. Sexta-feira. Ó, foi, acho que eu dei muita sorte de ter falado isso, que ia ficar um cara de cu se ele cai e vai buscar um outro alvo embaixo, né, aqui eu falei, a galera, esquece, se vender aqui, tomar stop, é ganância, tem que se fuder mesmo, porque, puta, não é pra tentar manar desse horário, né, mas de qualquer maneira, se perdesse mesmo, tinha mais um alvo aqui. É que o pablito acabou não sendo acionado, né, eu tentando ser conservador, ainda falei pra galera, é, galera, esse rompimento aqui, entrar agora no rompimento é foda, né, ele atingiu o alvo de 100% de Fibo, pô, 100% de Fibo é o alvo que maior parte das vezes ele para de cair, ontem ele foi no alvo de 161, mas não é todo dia que vai no alvo de 161, então hoje ele foi no alvo de 100%, 100% deu 2 mil pontos de queda, tá, tem que esperar fazer um pullback, se fizer um pullback e depois voltar a cair para ele, funda e dá venda, e não fez, ele fez o pullback, mas depois rompeu e voltou, acabou o pullback, e armou agora, tá armando um triângulozinho ascendente. Então, o pós-mortem é também olhar o gráfico depois com frieza e ver se o que você conduziu, a maneira como você conduziu o trade foi correta. Uma coisa é você olhar a obra pronta e falar, pô, deu 2 mil pontos, porra, eu peguei mil, puta meu, cara, claro que se pegasse 2 mil era muito mais lindo, muito mais gostoso, era muito mais dinheiro, mas você chega e fala, pô, peguei mil, podia ter pego 2 mil, desculpa, vai tomar no cu. Galera, aí se matando para ganhar 100 pontos, você pega mil, vai ficar resmungando da vida? Sabe, tem que ser, tem que ser benevolente com você também, não dá para ser também carrasco de você mesmo, você pega mil pontos, tudo bem, poderia ser melhor, poderia pegar 2 mil? Poderia, ah, se eu tivesse vendido naquela deriva e ficasse segurando até o alvo de 100% de fio, o alvo de 100% da onde, cara pálida? Porque o pivô de baixa só foi armado 500 pontos depois, o pivô de baixa clássico, antes não tinha pivô de baixa, antes tinha um topo duplo, no máximo, a única coisa que você podia contar no cu da galinha era o alvo do topo duplo, que é o tamanho do topo, acabou, é, então, mas de qualquer maneira, tem que fazer esse exercício para ver o que você pode melhorar em cada trade para o dia seguinte, tá ok? É isso, acho que cansei.